A velhota cambalhota, Silvia Ortoff. Era uma velha chamada Dona Cambalhota. Ela morava numa casa no alto de Minas Gerais, numa estrada de ladeira que subia, 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 até não se aguentar mais. Ali, perto da lua, no alto daquela serra, Cambalhota dava um salto, cambalhotando para o alto. A comadre Mariquinha, que era sua vizinha, ficava escandalizada. Oh, comadre Cambalhota, tenha modos de velhinha. Acabei de ver a renda da perna de uma calcinha. Cambalhota não tem jeito. É uma velha engraçada, mineira, bem educada, reza o terço, vai à missa, usa coca e é quase uma freira. Mas adora a brincadeira de ser doidinha e velhota. Anda dando cambalhota. Ela mora em Ouro Preto, pra cima de uma igreja no alto do Ora Veja. Mora numa casa-trem. Era um trem que foi subindo e não soube mais descer. Virou casa, foi ficando, cambalhota, foi morando, fez cortinas pra janelas de crochê e de meia volta. É um ponto complicado, feito só de cambalhota. A casa-trem tem chaminé. Ali, a velha cambalhota, depois de dar pirueta, plantou um vaso repleto de flores violeta. Cambalhota fala assim. Que lindo, lindo que é. Mil violetas saindo de uma velha chaminé. O padre Godofredo, que estava na igreja limpando o sino da torre, olhou-o para o lá de cima e viu uma pirueta. De saiotes levantados, meias pretas de algodão, calcinha e combinação. Era a velha, a cambalhota, cuidando da plantação. O padre Godofredo ficou de veras escandalizado, de veras preocupado com a amiga cambalhota e sua reputação. Meu Deus, São Pedro, minha amiga cambalhota sem modos na chaminé, o que vai dizer o povo? Disse o padre, encabulado. Esqueceu, pisou errado, tropeçou, escorregou. No sino mal agarrado, o padre está pendurado, mas está todo enrolado. O padre, que horror, coitado. Braço para baixo, perna para cima, o sino badala e toca. O padre está pendurado, também dando cambalhota. cabeça para baixo, sapato para cima, olha os modos de batina. Foi aí que o tal do trem deu um apeito e um grito, cuspindo mil violetas, largou do freio e veio com o cabalhota, velhota, o padre na chaminé, perna, calça, braço, pé, calcinha, renda, saiote, tudo de pernas para o ar. A casa trem veio descendo e não sabia mais falar. Chegaram numa tal praça que se chama Tiradentes. O povo ia fugindo, tudo dando cambalhota. Lassarotes, babadinhos, perna fina, perna torta, parece o que o povo inteiro fugindo da casa trem dá cambalhotas também. E um anjo, rechonfudo, que saiu de uma igreja, deu risada, batendo a arsa, embarcou no trem, que é casa, desceram por uma ponte, passando por um poeta, que se chama Dirceu. Dirceu de susto, coitado, disse um verso todo errado, um verso de pé quebrado, pois também entrou no trem. São Pedro olhou do céu, viu tudo de pé para o alto, levou um susto danado. Ai, socorro, o céu caiu, em vez de enxergar de cima, vejo o cima, no embaixo, socorro, o que eu faço? As casas escancaradas rolavam sobre os telhados, as pontes iam por dentro dos rios que davam saltos. os bois andavam nos chifres, tudo de pé no ar. Ouro preto deu risadas, até tudo endireitar. O trem parou, aquietou. O padre foi para a igreja, brigando com o cambalhota. Muito séria, de coque, vestido, esticadinho, subindo a ladeira, puxava um barbante à casa trem, de brinquedo. O anjo levou um pito de São Pedro. Lá no céu de Seu, fez uma poesia para Marília, sua amada. E eu rolei e brinquei nessa história inventada. Quem vem do alto do morro, lá do alto da ladeira, vem plantando bananeira? Mas é a tal da velhota. Voltou a dar cambalhota. Quem não gostar dessa história, até logo, passe bem. Eu sou aquela velhota que mora na casa trem. Planto a vida do meu jeito. Quem quiser, plante também. O direito é tão gozado no avesso que ele tem. Fim. 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 Fim.